E aí Adela Riva aqui Eu vou na Dela Riva, porque eu vim trabalhar seguindo o mesmo que ela pega o cara aqui ó ele é perna, porque aqui ó pra me instante ele dar de boa pra me instante ele ir em qualquer posição queimar o joelho pra dentro abrir o meu joelho tipo uma moleque, mas aqui eu vou trabalhar o que? Vou trabalhar sempre deixando me vestir essa perna aqui ó assim, meio que me deixando de lado só que pra isso você sobe pra ver só eu sempre trabalhei, tô dando tudo aqui espero ele esticar quando ele estica eu dou um giro só aqui ó então aqui ele esticou, eu já abri e volto bem lateral então aqui puxei pra mim ele esticou, eu chuto e sempre se muda o meu joelho e volto é uma posição que eu gosto de trabalhar bastante é uma posição que eu gosto de trabalhar bastante pra trás entendeu? é fácil é meio que um descalco eu tô aqui abdômino na minha calça então aqui a postura aqui do mesmo que eu chutar pra ele esticar eu vou dar um descalco pra trás do põe ele esticou eu vou passar pra trás e estico e coloco pra trás abra a terra dele e assim eu vou passar não é